E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é Ronaldo Magnata, diretamente de Houston, Texas. Galera, tá no ar vídeo novo e no vídeo de hoje eu vou tratar de um assunto que a gente não vê muitos por aí falando, né? Existe pobreza aqui nos Estados Unidos? É o que você vai ficar sabendo a partir de agora. Vou falar pra vocês galera, enquanto eu estou indo fazer algumas compras pro negócio em um atacadista. Enquanto eu faço as compras, eu vou falar pra vocês então a realidade pra muitas pessoas aqui nos Estados Unidos. Vamos lá! Camarão, lápia, peito de frango, queijo mussarela, asinha de frango, fila, pagando e vazando. Bem galera, já peguei o que eu precisava, então vamos falar então se realmente existe pobreza aqui nos Estados Unidos. Vamos nessa! Galera, dá uma olhada nisso. Gostei da ideia, olha só. Um Mustang, já dentro da caixinha de presente pra galera. Aí tá falando que tem que ser de 16 anos pra cima, né? Por quê? Porque aqui nos Estados Unidos, com 16 anos, você já tira sua carteira de motorista. Legal, gostei da ideia. O que vocês acharam? Deixa o comentário aí embaixo, por favor. Bem, vou mostrar pra vocês agora uma área aqui de Houston, onde as pessoas moram debaixo da ponte, gente. Elas moram em aquelas tendas, tá? Que você usa pra acampar. É cedo do que é tarde, vem que te peguei. Com esse cara de meu lado, ou me enganei. E áudio como otário, até que eu sonhei. A sua mão em casamento, eu até sei. A sua mão em casamento, eu te peguei. 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 isso para todos os lados, mas infelizmente a mídia internacional, a mídia, por exemplo, no Brasil, não mostra isso, entendeu? Só mostra o lado bom dos Estados Unidos, mas sim, gente, tem muita pobreza aqui, tem pessoas que passam por muitas dificuldades, mas, claro, claro que é muito mais fácil você como imigrante, quando você vier para os Estados Unidos, você se der bem aqui, né? Porque se você trabalha, você realmente vai ter uma vida legal, entendeu? Mas infelizmente tem uma parcela da população aqui nos Estados Unidos que vive em situação bem precária, bem precária, e é bem triste porque não era para ser assim, né? Um país tão rico, um país onde dá oportunidade para tantas pessoas, e ainda existe gente ainda que vive abaixo da linha da pobreza, como eu acabei de explicar para vocês. Ah, mas e se eu for para os Estados Unidos, eu vou passar por uma situação assim? Bem, você vai passar por uma situação assim se você é daqueles que não gosta de trabalhar, se você é daqueles que gostam de trabalhar pouquinho, né? Então, quer dizer, aí sim, realmente você vai passar por dificuldades. Então, se você sonha em dia sair do Brasil, não seja para os Estados Unidos, mas para qualquer outro país, galera, qualquer outro país, a primeira coisa que você tem que fazer é sair com a consciência do Brasil de que hoje que você vai trabalhar, não em um emprego, às vezes até em dois ou três empregos, como eu já trabalhei. E é isso, pobreza tem, mas essas pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, às vezes, elas procuram essa situação, entendeu? Não querem trabalhar, preferem ficar na porta das lojas pedindo, ou em sinais pedindo, ou às vezes morando até debaixo da ponte, né? E tem aquela parcela também que, infelizmente, graças à droga, elas caem em situações sem volta, às vezes, né? Bem, mas existe pobreza nos Estados Unidos? Gente, claro que existe! Aqui nos Estados Unidos tem mais ou menos 10% da população que vive abaixo da linha da pobreza. E o que é a linha da pobreza? Bem, no Brasil, eu não sei, mas aqui nos Estados Unidos, quando você ganha menos de 11 mil dólares por ano, você é considerado abaixo da linha da pobreza. Ou seja, pra você ser pobre aqui nos Estados Unidos, você tem que ganhar pelo menos 35 mil reais por ano, que no Brasil é muito dinheiro, né, gente? Mas aqui é um salário baixíssimo. Então, se você ganha menos de 11 mil dólares aqui nos Estados Unidos, você é pobre. Bem, se você divide 11 mil dólares por um ano, seria mais ou menos o equivalente a 900 dólares por mês. Bem, se você vai ganhar 900 dólares por mês, e você paga um aluguel de 700, 800, 900, às vezes até mil dólares por mês, como você vai conseguir sobreviver? É meio difícil, né? Tá começando a entender por que que existe tanta gente pobre aqui nos Estados Unidos? 10% da população, galera, são mais de 30 milhões de pessoas. Mas por que que existe tanta gente pobre aqui nos Estados Unidos? Bem, primeiro, pra você ser pobre aqui nos Estados Unidos, você tem que não querer trabalhar. Porque emprego, gente, não falta. Tem emprego pra todo lado. Qualquer lugar que você entrar aqui, qualquer loja, você vai conseguir emprego. É muito, muito fácil. Mas existem também aquelas pessoas que têm problemas de background, que seria... Já teve algum problema criminal, já teve antecedentes criminal, né? Isso que eu quis dizer. E pessoas assim, galera, têm uma dificuldade maior em conseguir emprego. Apesar de sim, ter alguns programas do governo, aonde você pode conseguir emprego, mesmo que você tenha a ficha criminal, entendeu? Existem também aquelas pessoas que, infelizmente, se envolveram com drogas. E essas pessoas não conseguem deixar o vício, entendeu? E graças a esse vício, elas ficam dependentes ali das drogas e não procuram trabalho. E preferem realmente morar nas ruas. Gente, aqui em Houston, por exemplo, tem mais de 5 mil moradores de rua. Bem, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai ficando por aqui. Galera, não esqueça de participar do sorteio. Se você ainda não está participando, não perca tempo. Compartilhe o meu vídeo clipe novo no seu Facebook. E também, não esqueça de ir lá no meu Instagram. Começa a me seguir lá no Instagram, porque eu posto fotos novas todos os dias. E deixe um comentário lá na última foto. Hashtag inscrito do YouTube. Espero que tenham gostado. Deixe like, comentário, compartilhe o vídeo. Vamos nessa, porque o canal está crescendo. E é graças a vocês. Valeu? Deus te abençoe. Realize todos os sonhos do seu coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ronaldo Magnata Number One Não quero ser só seu amigo Quero te ter do meu lado Quero que seja minha namorada Vou te levar pra passear Por aí Vou te fazer feliz Como fiz todas as outras Mas contigo Eu quero chegar ao paraíso Contigo Somente contigo Não posso negar Então vou me controlar É que você não sai da minha cabeça É que você não sai da minha cabeça E você não sai da minha cabeça Eu quero chegar ao futuro Eu quero chegar ao lado